Então, sendo assim, pessoal, o cálculo de concentração dos medicamentos também é feito pela regra de 3, como a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Quantos gramas de cloreto de sódio há em uma solução fisiológica de 500 ml a 0,9%? Então, a gente sempre vai começar pela informação que eu tenho. O que eu tenho nessa informação? Eu não quero saber a concentração de cloreto de sódio, mas vejam bem, eu quero saber a concentração de cloreto de sódio nesse volume grandão aqui, no volume de 500 ml. Então, vamos começar com essa informação que eu tenho? Porque aqui eu não consigo tirar a quantidade de soluto e a quantidade de solvente, não é? O que significa 0,9%? 0,9 não é a mesma coisa que 0,9 gramas? Então, 0,9% significa que eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 ml. Primeiro, eu coloquei a informação que eu tenho, mas eu não quero saber em 100 ml, eu já sei em 100 ml, eu quero saber em 500 ml. Então, em 500 ml de soro fisiológico, eu vou ter quantos gramas de cloreto de sódio? X. Vejam que eu pus ml embaixo de ml, porque agora aqui o que eu quero descobrir é quantos gramas de cloreto de sódio. Então, eu sei que 0,9% é 0,9 gramas em 100 ml, mas eu não quero saber em 100 ml, eu quero saber em 500 ml. Então, a gente montou a regrinha de 3, multiplica em X, então depois que a gente desenvolveu a regrinha de 3, nós chegamos a esse resultado. Em 500 ml, eu tenho uma concentração de 4,5 gramas de cloreto de sódio, bem mais, né? Certo, pessoal? Do que em 100 ml. Agora aqui para vocês calcularem, ó, quanto de soluto, aqui também está errado, tem que corrigir aí, quanto de soluto encontramos nas seguintes soluções, ó, Uma ampola de 20 ml de glicose a 25%. Gente, eu quero saber em 20 ml de glicose, quantos, 20 ml, quantas, quanto de glicose eu tenho? Vamos começar pelo que a gente tem? 25% é o que, pessoal? É a mesma coisa que 25 gramas em 100 ml. Em 20 ml vai dar X. E assim vocês vão montando esses três, esses quatro exercícios, e logo daqui a pouco eu já vou corrigir com vocês, tá bom, pessoal? Então, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem esses probleminhas, e a gente já começa a nossa correção. Então, eu vou dar um tempinho para vocês.